Eu e do mundo, a qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM, cento e cinco ponto sete, mais unidade cristã. Você conhece o canal da Musical FM no YouTube? Não? Então precisa conhecer. Lá você encontra o melhor conteúdo para crescer na fé e no conhecimento da palavra de Deus. Os nossos programas de debates, além de entrevistas, testemunhos e conversas que vão acrescentar muito a sua vida espiritual. Acesse youtube.com barra musical FM cento e cinco sete, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Musical FM. Mais unidade cristã. Musical. Três, dois, um. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM, na Avenida Paulista, debates. Com o pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Crescendo... Opa, do programa de debates da Rádio Musical FM. Falha Nossa. E nós vamos juntos até o final dessa programação, que Deus nos ajude, temos um ótimo programa, que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, glorificado e conhecido através dessa programação. Hoje o tema vai circular entre pré e pós-tribulacionismo. Não vai ter jeito. O tema é o arrebatamento. Será no mesmo momento da volta visível de Jesus ou não? O arrebatamento é no mesmo momento da chegada, da volta, da parousia, do glorioso retorno, valeu, Thaís? Será no mesmo momento da chegada de Jesus ou será em momentos distintos? A chegada de Jesus aqui na Terra é junto ou separado do arrebatamento? Na técnica do programa, está aqui o Rafael Abelardo Barbosa. E você pode participar com a gente pelo WhatsApp 984-849988, 011-98484-9988. E você pode passar lá no Instagram, agora, no arroba FM Rádio Musical, e deixar a sua opinião. Nesse momento, 60% está dizendo que sim, o arrebatamento está na mesma hora, no mesmo momento da volta de Jesus. Isso parece favorecer mais o pós. E 40% está dizendo que não. O arrebatamento e a volta de Jesus são eventos distintos. Primeiro Jesus arrebata a igreja, depois acontece o retorno aqui na Terra. Para debater esse tema, o evangelista Johnny Kruski, ele é membro da Igreja Metodista Wesleyana em Itaquera, aqui na Zona Leste de São Paulo. Tem graduação em gestão e produção industrial na FATEC. Que tem pós-graduação em comunicação digital, gestão estratégica e marketing na Univirtua. Escritor do livro Desembaralhando o Futuro. Também o Apocalipse em Ordem Cronológica, que ele trouxe aqui um exemplar para mim. Acho que ele vai falar sobre esse livro no final. E também é teólogo formado pela FTB. Bem-vindo aqui, irmão Johnny. Muito prazer rever o senhor aqui, mais uma vez. Bom dia, graças e paz a todos. Estou muito feliz de estar aqui novamente na Rádio Musical. Estou feliz, acho que por três motivos. Estou aqui com o pastor César Cavalcante. Estou com o pastor Reverendo Marcelo Oliveira, que é um prazer muito grande estar com o senhor. Vou estar a debater com o senhor, mas eu admiro muito o pastor Marcelo. Muito obrigado. Estou feliz também, porque é um momento também que lancei o livro, mas vou falar depois sobre o livro Apocalipse em Ordem Cronológica. Mais um momento que a gente vai falar mais sobre escatologia hoje. E também estou feliz aqui, porque é um tema escatológico. Outras vezes a gente falou sobre o milênio, só que o pastor também tinha a mesma linha de pensamento que eu. E hoje é um debate de pós e pré. Maravilha. Com a gente aqui, o pastor Marcelo Oliveira. Ele é da Assembleia de Deus, tem formação em Direito pelo Mackenzie. É teólogo, é hebraísta, tem pós-graduação em Antigo Testamento. É doutor honoris causa em Teologia pela Faculdade de Antioquia Internacional. Ocupa a cadeira número 17 da Academia Evangélica de Letras do Brasil. É conferencista, autor de vários livros e participa sempre aqui do programa. Bem-vindo, pastor Marcelo. Muito obrigado, pastor César. Serão dois contra um hoje aqui, não? Claro, óbvio. É, óbvio, né? Querido, que Deus abençoe, Johnny, pela sua simpatia. E que Deus nos dê um ótimo debate. Que o nome do Senhor seja exaltado. E obrigado à Musical FM. Obrigado, pastor César Cavalcante, por nos permitir estarmos aqui mais uma vez. E com certeza o arrebatamento está às portas e a igreja não passará pela grande tribulação. Crentes não passarão. Ó, muitas pessoas acompanham esse programa ao vivo pela rádio musical, pelo aplicativo, pelo site, pelo canal do YouTube. E algumas pessoas escolhem vir aqui ao vivo. Eles conversam lá com a produção, marcam na agenda e vêm aqui. Hoje é o caso do Kleber Serqueira. Ele é de Jardim Itapemirim. Bem-vindo, Kleber. Prazer recebê-lo aqui. Mais uma vez na rádio. Mais uma vez. Eu gosto tanto do programa que eu vi de novo. Legal, bem-vindo. Deus abençoe. Bom debate aí pra você. Bom, conforme o nosso sorteio, né? Que nunca aconteceu. Eu vou começar aqui com o pastor Marcelo. Pré começa primeiro. Pré e pós. Então começamos pelo Pré pra fazer certinho. Bora lá. Muito obrigado, pastor César. Bom, eu vou advogar aqui que o arrebatamento é um evento distinto da segunda vinda de Jesus Cristo. Não é? Eu penso que o pós-tribulacionismo, com muito respeito, peca no sentido de tirar o conceito de iminência. Foi Jesus que disse que ele estava perto de chegar. É, isso nós vemos nas parábolas. Lucas capítulo 21, 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então eu penso que isso é uma diferença fundamental entre o pré e o pós-tribulacionismo. O pré advoga o conceito de iminência. Ou seja, Jesus pode chegar agora. É isso que você pode pegar qualquer dicionário. Caldas Aulete, doutor Ruaz, um dos maiores dicionaristas lexicógrafos do Brasil. Não há nada na iminência que dependa de um fator exterior, de um sinal, para que Jesus volte até nós. Então eu vou defender essa tese. O conceito também muito importante da igreja e de Israel. Nós estamos vivendo um perigo muito grande no Brasil, que as pessoas estão substituindo a igreja por Israel. Isso é muito perigoso. Não temos um texto bíblico que fale que a igreja substitui Israel. Israel é o relógio de Deus. Paulo deixa muito claro isso em Romanos 9, 10 e 11. Israel é a única nação do mundo que teve um passado, um presente e um futuro. No passado, a eleição, capítulo 9. No presente, a rejeição, capítulo 10. E no futuro, a restauração de todas as coisas. Então, eu vou advogar que o arrebatamento é um evento e a segunda vinda de Cristo será outro evento. Antes da opinião aqui do pastor Johnny, do evangelista Johnny, eu só vou fazer menção aqui da presença do pastor Henrique. O pastor Henrique aparece aqui. Ele que, quando eu estou fora, me substitui aqui com muita maestria. Pastor líder das igrejas Adevec, aqui no estado de São Paulo. Deus abençoe. E vem com um companheiro aí. Como é o nome do pastor? Pastor Ronald Gustavo. Pastor Ronald. Chega aqui, aparece aqui, dá o ar da graça. Vou fazer uma média, ver se os caras ficam no programa da tarde. Deus abençoe, pastor. Bem-vindo, querido. Deus abençoe. Obrigado. Vamos lá. Pastor Johnny, e aí, meu irmão? A volta de Jesus e o arrebatamento da igreja acontecem num único momento? Ou em momentos distintos, como está divulgando o pastor Marcelo? Sim. Como pós-tribulacionista, eu defendo que o arrebatamento é no mesmo momento da volta gloriosa de Jesus, visível no final da grande tribulação. E eu vejo entre essas duas linhas teológicas um, acho que textos, dois textos que são principais para mostrar esses dois, que é 2ª Testalonicenses, 1ª Testalonicenses capítulo 4, no verso 16 e 17, onde fala ali que eles usam como se fosse o arrebatamento secreto, que ninguém vai ver. E tem o Mateus 24, que mostra claramente que Jesus vem de forma visível. E nesse momento ali, com o soar da trombeta, os anjos recolhem a igreja. Mostra bem claramente, inclusive no verso 29, fala que é após a grande tribulação. É após a tribulação daqueles dias. Então, eles fazem a diferença entre esses dois textos, como se um fosse de forma secreta, antes da grande tribulação, e o de Mateus 24, como se fosse no final, e realmente é no final da grande tribulação, de forma visível. E eu pretendo, nesse debate aqui, mostrar como os dois textos são muito semelhantes, ao ponto de dizer que se tratam do mesmo assunto, se trata do mesmo evento. Ok, pastor Marcel. Bom, isso foi, com muito respeito aqui ao nosso irmão Johnny, e também a grandes pós-tribulacionistas, como o pastor César Cavalcante, foi um espantalho que se criou, não é, em redor dos pré-tribulacionistas, dizendo que nós advogamos uma vinda secreta de Cristo. Eu não sei se o pastor César e o irmão Johnny estudou sobre isso. Pastor César, sabe quem cunhou isso sobre os pré-tribulacionistas? Esse negócio de secreto? Tim Larrey? Não sei. Não, não foi. Foi David McPherson, um grande pós-tribulacionista, que colocou isso na conta dos pré-tribulacionistas. Está registrado em livros aí, não é, de grandes... Que a vinda era secreta, você fala? Isso, foi David McPherson, num debate que ele teve com o Irving, que também é outro grande pós-tribulacionista, e ele que colocou essa peixa, com muito respeito eu falo isso, é nos pré-tribulacionistas, né? Grandes pré-tribulacionistas do mundo, eu vou citar alguns aqui, embora isso talvez não tenha muito peso, é porque eu vejo muito comentário de gente na net que nunca estudou nada, estudou numa escola da esquina teológica e se acha teólogo, não é? Por exemplo, o doutor John Valvurde foi catedrático da Universidade de Dallas, um dos maiores expoentes do mundo. O doutor Valvurde é respeitado por grandes pós-tribulacionistas, grandes, 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 nunca ensinou isso. O doutor John Hart, outro grande expoente do pré-tribulacionismo, também nunca ensinou isso. Então isso foi uma peixa, não é, de David McPherson, que colocou na conta, não é, dos pré-tribulacionistas o arrebatamento secreto. Eu não vou advogar isso aqui. Pastor, eu vou... Posso fazer uma pergunta dentro desse mesmo assunto? Sim, pode. Se não é secreto, como será o arrebatamento antes da grande tribulação? A descrição, como será? Sim, será o rápido, será o rarpazo, não é? Arrebatar com violência, com violência. É isso que diz o texto de 1 Tessalonicense, capítulo 4. Todos vão ver Jesus. E o verso de número 16. É porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele. No arrebatamento, a igreja sobe até os ares. Na segunda vinda, que você vai advogar lá, em Apocalipse 1, 7, olha que observação, a gente tem que ler a Bíblia com detalhes, pessoal. Olha o que diz Apocalipse 1, 7. Eis que com as nuvens virá, e todo olho verá. No arrebatamento, isso é claro. Não precisa nem de exegese de texto aqui. No arrebatamento... No arrebatamento, não. Isso, a igreja sobe aos ares. Então, mas ninguém vai ver, seria isso, né? É que o Senhor disse agora, todo olho vai ver no arrebatamento. Não, na segunda vinda, isso. Na segunda vinda, como Ele vem com as nuvens, então todo olho verá. Então, o arrebatamento, abre aspas, será invisível ao mundo. Olha o que diz Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, o verso de número 28. Olha o que diz aqui. O mundo aguarda a chegada do Cristo? É óbvio que não, pessoal. Quem deve estar preparado para o arrebatamento? A igreja. O mundo não espera a volta gloriosa do Senhor Jesus. Johnny. Ok. Depois eu peço mais uma vez que o pastor explique se a igreja não vai ser vista, então, nesse arrebatamento antes da grande tribulação, então, a ideia de ser secreto continua. Secreto na sua conta. Os prestibacionistas hoje não gostam que se usa esse termo, mas se for de forma arrebatamento, que ninguém vai ver... Então, só me responde. As pessoas vão ver Jesus? Só os salvos. No arrebatamento, só os salvos. Então, ninguém vai ver Jesus. Só os salvos. Ok. Só a igreja vai sumir e ninguém vai saber para onde eles vão. Vamos para o céu, que depois você vai ter que me explicar isso. O mundo... O apóstolo de nacionismo... Você está falando da perspectiva de quem fica. Então, da perspectiva de quem fica, ninguém vê Jesus... Sim. E ninguém vê a igreja subindo, é isso? Sim, é o rápido. Então, é o rápido. Então, por isso que a gente apelida, mesmo que o pastor não goste, de secreto. Não, não é que eu não goste, é que não existe isso. Isso foi David... O senhor estudou mesmo o pós-tribulacionismo? Sim, estudei. Foi ou não o David McPherson que colocou essa pecha nos pré-tribulacionistas? Tudo bem, pastor. Pode ser. Mas, a visão, a ideia de que a igreja não vai ser vista, vai desaparecer, e que Jesus não vai ser visto pelo mundo e ninguém vai ver, continua. Ou seja, um arrebatamento que ninguém vai ver, nem sabe para onde foram. Aquela ideia que sempre... Tudo bem, mas o mundo vai perguntar, né? Aquela história, para onde foram os crentes barulhentos, né? Na famosa cultura evangélica. Então, dessa forma, vai ser o arrebatamento secreto. Ok. Desculpa. Uma forma que ninguém vai ver, tá? Então, se a gente pegar esse mesmo texto que advoga para os pré-tribulacionistas, eu vou ter ela na visão pós-tribulacionista, porque ela se trata do mesmo texto, se trata do mesmo evento de Mateus 24, tá? Por quê? Tanto Mateus 24, como 1ª Testão de Ciências 4, do 15, 16 e Mateus 24, do verso 30 e 31, fala do mesmo assunto. Por quê? Fala do quê? Fala do mesmo evento, que é a vinda do Senhor. O mesmo local. Os dois textos vão ter o mesmo local nas nuvens. No mesmo... Com a presença dos anjos. Os dois têm a presença dos anjos. Os dois usam instrumentos, que é trombeta. E os dois têm a ação de recolhimento dos salvos. E os dois têm recolhimento dos salvos nos ares, nas nuvens. Sabe, mostra nesse texto de Mateus capítulo 24, 31, ressurreição de mortos. Mostra para mim. Está incluído no recolhimento dos salvos. Só não está detalhado. Mas se a gente pegar outros textos, vai mostrar isso exatamente. Ou seja, as profecias... Não tem profecia nenhuma que está completa. Ela é progressiva. Ela mostra um detalhe. Depois tem outra profecia que mostra outro detalhe. E a gente vai completando essas informações. Então, a gente já entende que aquele recolhimento que os anjos estão recolhendo, estão recolhendo tanto os arrebatados, como também os ressuscitados. Está claro no texto isso? Naquele texto de Mateus, não. Mas nos outros textos, sim. E deixa isso bem claro. Não sei se eu tenho um pouquinho mais de tempo. Tudo bem. Você quer concluir? Gostaria um pouquinho mais de tempo, mas pode... Não, deixa eu concluir. Então pode concluir. Pode concluir. Eu queria ler, então, o mesmo texto que o pastor leu. 1ª Tessalonicenses 4. E chamar a atenção em alguns pontos, né? No verso 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo... Então tem o anjo aí. Ao ressoar da trombeta de Deus. Então a gente vai ver vários textos a respeito da volta de Jesus que se trata da trombeta de Deus. Inclusive, Mateus 24 fala da trombeta. Mas lá tocada por anjos, né? Não por Deus, né? Então Deus vai tocar a trombeta? Ele mesmo vai pegar a trombeta e vai tocar? Bom, trombeta de Deus é uma coisa. Trombeta tocada por anjos de Deus é outra coisa. Mas prossegue no seu raciocínio. Quando Deus toca a trombeta, ou melhor, quando é a trombeta de Deus, é Deus mesmo que vai pegar a trombeta ou é a ordem pra um anjo tocar a trombeta de Deus? Sim. Então, a trombeta do anjo, existe anjo tocando trombeta que não é de Deus? Não. Então, a trombeta de Deus é a trombeta dos anjos também. Então, continuando aqui, ó. É o ressoar da trombeta de Deus. O próprio Senhor descerá dos céus. Então, aquela visão que a gente vai ser arrebatado, a gente vai sumir daqui, vai parar lá nos céus onde ninguém vai ver, aqui já começa a ser quebrada. Porque nesse mesmo texto, que aparentemente é secreto, ninguém vai ver, fala que o próprio Senhor descerá dos céus. Ele não está lá no céu de Deus, escondido, e está aqui céus no plural, ou seja, céus no plural, aqui tem pelo menos dois céus. Então, se ele desceu dois céus, ele está no nosso céu. Então, o próprio Senhor descerá dos céus, ele está nos nossos céus, e a prova disso é que o texto continua falando que ele estará nas nuvens. E as nuvens não tem lá no céu de Deus, nem outro céu. As nuvens fazem parte do nosso céu, da nossa atmosfera terrestre. As nuvens, elas ficam dentro de dois quilômetros até doze quilômetros de altura. Então, nuvens, quando fala de nuvens, está falando do nosso céu. Os aviões, eles vão acima das nuvens até. Então, quando a gente fala de nuvens, estamos falando da nossa atmosfera, ou seja, visível. Pastor Marcelo. Bom, eu queria entender, você usou aqui o texto de Mateus capítulo 24, 31. Aqui é igreja, então, porque o contexto aqui é todo judaico, querido. Todo contexto aqui é judaico, não é? Você usar esse texto aqui para advogar a igreja aqui, é bem complicado. Vamos chegar lá. Ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Qual que é a palavra grega aqui? Você sabe? Não, não... Eclectos. Não. Reunião é episinago. Ah, eu estou falando da... Que não tem nada a ver com a nossa reunião com ele aqui, que é a apanteses. Pessoal, a gente tem que estudar as línguas originais da Bíblia. Quando a gente estuda as línguas originais da Bíblia, nós vamos ver que não tem nada a ver. Primeiro, que quem vai arrebatar é o Senhor Jesus. E aqui, em Mateus capítulo 24, está dizendo que os anjos com um grande clangor de trombeta vão reunir os escolhidos. Não tem nada a ver. Não é anjo que arrebata a igreja. Quem arrebata a igreja é o Senhor Jesus. Isso aqui é uma menção, a profecia de Isaías capítulo 27, 13. Então, eu estou quebrando essa tese aqui do pós-tribulacionismo. Porque está aqui Isaías 27, 13. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no monte santo de Jerusalém. Isso aqui é uma profecia. Mateus capítulo 24, 31, os escolhidos aqui são os judeus. Não tem nada a ver com a igreja. Até porque a palavra aqui, em Mateus 24, 31, reunião, é epsinago. E arrebatamento não é reunião. Arrebatamento é o harpazo, é tirar com violência, é levar para cima. Aqui está falando do período tribulacional. Você pode ver todo Mateus capítulo 24. Quando, pois, vir, diz o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, a igreja vai estar na Judéia? Nossa, interessante. E quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar casa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Quer dizer que a igreja está aguardando o sábado agora. Gente do céu. Então, aqui, com todo respeito, esses escolhidos aqui e essa reunião não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. Isso aqui no grego é epsinago, que difere totalmente de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 17, onde diz apanteses. São termos diferentes. Se fosse correlatos, Paulo, que foi um dos maiores biblistas teólogos, não ia contradizer as palavras de Jesus. E as palavras de Jesus não iam contradizer as palavras de Paulo. Pastor John. Eu defendo sempre a exegese não através só de uma palavra. Eu sei que é importante estudar uma palavra dentro dos originais, mas nós temos vários tipos de palavras que podem ser usadas em contextos parecidos, semelhantes ou até iguais com palavras diferentes. Então, o que vai dizer, o que aquela palavra realmente quer dizer é o contexto. E não só aquele contexto, como a gente fala de profecias, como o contexto de outros profetas. Então, é isso que o pós-tribulaçãoista faz. Ele não pega só uma palavra, ele pega outros textos, e é o que eu quero fazer nesse debate hoje. E o pastor falou que Mateus 24, então, é para judeus. E é interessante que... Deixa eu até fazer uma pergunta antes, né? Então, essa ideia da iminência, que ninguém sabe a hora, e que ele vai vir como ladrão, então não serviria para os judeus. Porque Deus está tratando agora com a igreja. Os judeus experimentarão a grande tribulação. Essa é a minha grande diferença entre eu e o senhor aqui. Tá, então... A grande tribulação para os judeus. O dia da angústia de Jacó. O dia núvio do açoite. Não tem nada a ver com a igreja. Ok. A igreja é tirada antes. Então, se Mateus seria só para os judeus, não faria sentido Jesus falar para os judeus, se tivesse realmente um arrebatamento antes, que ele vem como ladrão, não faria sentido ele falar que ele vem como ladrão também para os judeus, no mesmo texto de Mateus 24. Porque quando ele continua o texto de Mateus 24, por exemplo, ali a partir do verso 36, 37 e 38, ele começa a falar que ele vai vir como ladrão. E que é para vigiar, que ninguém sabe a hora. Então, na continuação do texto de Mateus 24, que você diz que são só para judeus, então não deveria estar falando ali que ele vem como ladrão, não deveria estar ali falando que ele vem de uma hora que ninguém sabe, mas pelo contrário, no texto Continuando Mateus, ele fala, olha só, a continuação do texto, tanto de 1ª Testemunicências, no capítulo 5, e Mateus 24, a continuação a partir do verso 36, fala desses assuntos aqui. Ele fala que não sabemos o dia e nem a hora. E em Mateus 24, ele cita pelo menos 5 vezes que a gente não sabe o dia e nem a hora. Não deveria estar falando só para aqueles que não são judeus? Mas isso, Johnny, depois encontra você. Porque se não sabe o dia e a hora, e no cronograma do pós-tribulacionismo, já está tudo certo. O anticristo se manifesta, 7 anos depois vem o Cristo. Cadê a iminência? Então você virou pré-tribulacionista agora? Não, eu sou pós-tribulacionista, mas eu sou bíblico. E se Jesus falou, em seguida, Jesus falou, verso 29, ele fala que é após a tribulação daqueles dias. E que a vinda dele vai ser visível e todo mundo vai ver. Em seguida, nos versos seguintes, a partir do verso 36 e outros mais, ele começa a falar que ninguém sabe o dia e nem a hora. Se Jesus fala, mesmo falando, depois de uma volta dele visível, se ele está falando que a gente não sabe a hora, é porque a gente não vai saber a hora. Porque parece muito fácil. Ah, o arrebatamento, a volta de Jesus, é no final da grande tribulação. Então é só fazer as contas que saberemos o dia e a hora. Mas não é bem essa conta. Como não? Eu tenho duas respostas para isso. Tenho duas respostas para isso. Primeiro é que Jesus falou, que a gente não sabe o dia e nem a hora. Então eu confio no que ele falou. A gente não vai conseguir... Então o arrebatamento é iminente. A gente não vai conseguir fazer essa conta. O arrebatamento é iminente. Sim, a Bíblia diz que é iminente. Então você é pré-tribulacionista, querido. Não, não sou pré-tribulacionista. Só que ele vir no final da grande tribulação não impede da gente não saber a hora e de ser iminente. A gente não sabe. Porque Jesus mesmo falou. Jesus falou. Pelo menos depois da volta dele visível, eu repito aqui, ele falou pelo menos cinco vezes. No verso 36, no 42, no 43, no 44, e no 50, ele fala que nós não sabemos o dia e nem a hora. Então a gente não sabe. Uma das respostas é essa. que Jesus falou. Então a gente não vai saber o dia e nem a hora. Eu tenho uma das teses para explicar por que a gente não vai saber o dia e nem a hora. Qual que é? Se a gente for pegar lá Daniel, no capítulo 9, no verso 27, a gente vai entender ali, na maioria dos... Quem estuda escatologia entende que são sete anos, depois no capítulo 12 fala de dias ainda. Então, teoricamente, daria para realmente compreender que vamos fazer a conta e vamos descobrir então a partir do momento que começa a grande tribulação. Teoricamente, seria isso. Só que no capítulo 12, o anjo ali, ele dá dois números. Ali já complicaria. Dá uma diferença de 45 dias. Mas a tese ainda não está aí. A tese está no quê? Em Mateus 24, no verso 21 e 22, Jesus fala que haverá uma tribulação como nunca houve e nem jamais haverá. E ele fala que ele vai abreviar esses dias por amor aos escolhidos, porque os escolhidos estarão aqui na grande tribulação. E ele disse, então, que vai abreviar. Diferente do que muitos pregadores falam por aí, que abreviar é que o tempo está corrido, o tempo está acelerado. Jesus não disse que vai acelerar o tempo. Ele disse que vai abreviar. E abreviar é diminuir. Se eu estou de férias, de repente, meu chefe fala assim, vou ter que abreviar as suas férias. Vou ter que passar de 20 para 30 dias. Ou seja, é diminuir. Jesus prometeu amor aos seus escolhidos que ele vai abreviar o tempo da tribulação, como nunca houve nem jamais haverá. Ou seja, ele vai diminuir. O que eu entendo? Se existia no calendário ali uns sete anos, com data marcada a tudo, por amor a nós, Jesus vai abreviar esse tempo, ele vai diminuir. Ou seja, não sabemos o dia e nem a hora. E isso é uma boa notícia, porque vai diminuir esse tempo de tribulação. Então o senhor é midi-tribulacionista agora? Não, não. Eu sou pós-tribulacionista. Jesus vai vir no final da grande tribulação. Vai ter que se cumprir todos os acontecimentos. Eu só fiquei preocupado, pastor César, porque ele crê na iminência. Eu acho que nenhum pós-tribulacionista, com muito respeito, porque para o pós-tribulacionismo, o anticristo tem que se manifestar, o homem da apostasia tem que se manifestar. É que assim, a palavra iminência não significa que ninguém sabe a data. Iminência significa que está próximo. Só isso. Não que está perto de acontecer, pastor César. Então, iminência significa que está próximo. Só isso. Não significa que ninguém sabe, que é secreto, que é surpresa. Iminência e surpresa não são sinônimos. Entendi. Iminência significa que está próximo. O parto, a bolsa rompeu. O parto é iminente. Não significa que a pessoa sabe exatamente a hora, mas significa que ela sabe que está próximo de acontecer. Mas, por exemplo, o arrebatamento pode acontecer agora, sem a manifestação do anticristo? Não. Não. Então, vocês esvaziam o conceito da iminência. Mas vocês têm um conceito de iminência diferente do conceito pós-tribulacionista. Mas é iminência do mesmo jeito. E isso também se transforma num espantalho, né? Porque falar que os pós-tribulacionistas não acreditam na iminência. Mentira. Desculpa, pastor César. Os pós-tribulacionistas acreditam na iminência, só que a visão da iminência não é a qualquer hora nesse momento. A iminência, sim, durante a grande tribulação, ele pode vir a qualquer hora, até porque, concluindo até aquilo que eu acabei de falar, ele vai abreviar o tempo. Ou seja, nós não sabemos o dia e nem a hora. Como eu derrubei um pouco de chá aqui, vamos para o intervalo. A gente volta já. Vai. Está pegando fogo o debate. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musical FM 157. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. A Musical FM e a Faculdade Teológica Betesda trazem para você a terceira edição da Escola de Minisséries. Dia 2 de dezembro. E dessa vez, na sede da Adebras. Será um dia inteiro de capacitação exclusiva para a sua vida ministerial. Palestrantes. Samuel Ferreira, Ricardo Oliveira, Tiago Marques, Deiró de Andrade, Paulo Júnior, Carlito Paes e César Cavalcante. A terceira edição da Escola de Ministérios vai surpreender você. Informações, chame 11 9 30 30 1 2 3 4 11 9 30 30 1 2 3 4 Escola de Ministérios. Faculdade Teológica Betesda. Moldando vocacionados. Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br Dois recados importantes antes de continuarmos aqui com o nosso debate de hoje. Primeiro recado. Primeiro recado é para você, líder, obreiro, homem e mulher que Deus chamou para o Ministério. Se você tem um chamado ministerial, pega a tua agenda, coloca dia 2 de dezembro e faça um pequeno investimento para participar de um grande evento que pode contribuir de forma significativa com o teu Ministério. Eu estou falando da Escola de Ministérios, o evento ao vivo. Um único dia, começando das 8 da manhã até as 8 horas da noite, onde nós juntos vamos crescer na fé, na graça, no conhecimento. Grandes líderes da igreja, homens que vale a pena sentar para ouvir. E não é apenas sentar, você vai estar com eles, vai estar com eles. A Escola de Ministérios é um projeto gigante da Faculdade Bethesda, da FTB, e você pode estar com a gente. Se você é pastor ou líder, quer trazer um grupo de obreiros para participar desse treinamento, é muito bem-vindo, ainda tem vagas, estamos no primeiro lote. O número para você fazer a inscrição mudou. Anota aí o nosso novo número. Para quem já tem acesso ao nosso número, é só ir lá e vai estar o número novo já para você no WhatsApp. Se você nunca salvou o nosso número, agora ficou fácil. 930 30 1 2 3 4 930 30 1 2 3 4 De novo, 930 30 1 2 3 4 Coloca teu nome tracinho evento, nome tracinho evento e aí você vai participar junto com a sua família desse grande evento. Então, Escola de Ministérios evento está disponível para você a partir de agora. 930 30 1 2 3 4 930 30 1 2 3 4 Esse é o evento ao vivo. Está certo? Então, para participar tem lá ingressos diferentes, tem o VIP, tem o que é o grupo, caravana, você vai sozinho. Só que é legal, está no primeiro lote. No primeiro lote é o seguinte, você faz a sua inscrição, só que você ganha mais um ingresso. Duas pessoas pelo preço de um. Então, aproveita, não espera virar o lote, não. Não espera, como todo ano acontece. Não, não. Já faz agora. Me chama aí pelo WhatsApp, salva o nosso novo número. 11 São Paulo, 930 30 1 2 3 4 930 30 1 2 3 4 De novo, 930 30 1 2 3 4 Coloca tem o nome e tracinho evento. O outro recado, eu não sei se você soube, mas o Brasil, acho que na última pesquisa, começou a aparecer na lista de países que perseguem o evangelho. Por incrível que pareça. algumas coisas do evangelho você não pode mais falar. Você não pode mais falar. Eu estou montando a próxima turma do curso prático de defesa da fé. O curso prático de defesa da fé tem esse material didático aqui. Esse material tem mais de 800 páginas, 70 matérias. Mas eu quero formar a primeira turma de apologistas desse ano. E essa primeira turma, diferente de todas as outras, ela vai ter aulas ao vivo comigo e com o pastor Paulo Sérgio Batista. Nós vamos analisar, obrigado, documento a documento, as provas documentais, aquilo que alicerça a nossa fé. São 70 matérias e a gente vai tratar uma delas por semana. Serão 70 semanas de curso. Isso dá 3 semestres. Então eu estou convidando você a uma formação de 3 semestres diferentes. Ah, pastor, eu já sou aluno, já tenho material. Então você pode participar também porque a diferença das outras turmas é que agora você vai ter um encontro ao vivo comigo semanal. Toda semana, eu acho que em noites de segundas-feiras, toda semana, a gente vai ter um encontro de aula. Uma aula ao vivo todas as segundas-feiras eu estou montando essa primeira turma. Eu vou abrir poucas vagas porque não dá para você ser um bom mentor para mil pessoas, não dá. Essas poucas vagas vão ter grupo de apoio, grupo de WhatsApp comigo, com o pastor Paulo Sérgio, com o grupo de professores, acesso às provas documentais e a titulação no final desse programa de treinamento de 3 semestres, o título de apologista numa noite de formatura aqui em São Paulo. Aí você fala, pastor, mas eu moro na Bolívia, eu moro em Portugal, eu moro no Rio Grande do Norte, eu moro no Rio Grande do Sul. Esses encontros ao vivo, eles são online, é ao vivo mesmo, você vai poder fazer perguntas e tal. O grupo do WhatsApp é também, você pode participar de qualquer lugar do Brasil, então o lugar onde você mora não limita você de participar. O único contratempo é o dia da formatura, se você vai ou não estar, aí você verifica. daqui a um ano e meio tem que estar aqui em São Paulo. Se você não puder, o certificado, a titulação, o título chega na sua casa. Então não tem desculpa não. Para isso, eu vou conceder 200 vagas com bolsa, desconto e esse grupo fechado com aulas ao vivo. Mas para saber mais, por enquanto, não está fechado ainda essas questões, estou falando pela primeira vez aqui no programa. Você precisa participar do nosso grupo fechado de interessados. lá no grupo a gente vai explicar tudo melhor para ganharmos tempo. Pastor, como eu faço? Eu quero participar, eu quero ser apologista formado pela FTB, eu quero ter aulas ao vivo durante todo o semestre, uma vez por semana. Como que eu faço? Entra no nosso WhatsApp de novo, 930-3012-34 e coloca teu nome e tracinho defesa da fé. Nome mais defesa da fé. Ah, eu sou o Cláudio. Então, Cláudio, defesa da fé. Eu sou a Andresa, Andresa, defesa da fé. Então, coloca nome, tracinho, defesa da fé e me chama aí. 930-3012-34 930-3012-34 Nome defesa da fé. Não é para comprar, não. Isso aqui é para a semana que vem ainda, primeira vez que eu estou falando. Mas você vai ter material didático, grupo de acesso, aulas ao vivo, mentoria, acompanhamento e formatura. Você vai ser apologista formado ou formada pela FTB caminhando comigo durante um ano e meio. 930-3012-34. Se você conseguir uma dessas bolsas para essas 200 vagas, isso vai ser bem interessante. 930-3012-34 Nome mais defesa da fé. Virei, a gente volta já. Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musical FM cento e cinco sete. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. Você participa com a gente pelo WhatsApp 011-9 8484-9988 mandando a sua opinião. E como no último bloco eu derramei aqui na causa do pastor Marcelo volta com ele. Nada, não tem problema não pastor César. Você é um amigo querido e está sendo um maravilhoso debate. Quero pedir aos irmãos dessa maciça audiência que sigam Marcelo Hebraísta no Instagram porque o irmão Johnny é Telegram e é Billygram. Marcelo Hebraísta pessoal, sigam lá. Ô Rafael, obrigado pelo carinho. Querido professor Johnny que está sendo aqui uma simpatia comigo no debate permita-me fazer uma pergunta meu querido que eu anotei aqui em Apocalipse capítulo 14 se o senhor puder aí se situar o texto para te ajudar eu quero fazer uma pergunta para o senhor se a igreja passará pela grande tribulação por que Deus precisará enviar três anjos para pregar uma vez que essa é a missão da igreja se a igreja passará pelo período da grande tribulação por que Deus terá que enviar três anjos para pregar sendo que isso é uma tarefa da igreja pregar para a igreja o senhor pode ler o texto falando que os anjos estão pregando sim qual o texto? Apocalipse 14 verso de número 6 a seguir eu vi outro anjo voando pelo meio do céu tendo um evangelho eterno para pregar né evangelho é boas novas não tem saída aqui para pregar aos que se assentam sobre a terra cada nação e tribo e língua e povo está aqui é o período da grande tribulação porque depois tem a ceifa no 14 então eu queria fazer essa pergunta para o senhor se a igreja está na terra passando pelo período da grande tribulação por que Deus tem que mandar três anjos para pregar para ela isso não é uma tarefa da igreja anjos pregando tem esse texto que fala que o anjo está com o evangelho mas você acredita realmente que vai ter um anjo na grande tribulação pregando para as pessoas aqui não está na bíblia querido leia tudo bem a bíblia principalmente apocalipse tem textos que são literais então tem textos que são espirituais e no caso aqui eu não acredito essa é a minha resposta eu não acredito que esse anjo aqui vai se materializar e começar a pregar na terra pelo contrário você espiritualizou agora o texto pelo contrário deixa eu responder esse anjo aqui eu creio que é uma posição divina para a igreja que estará aqui que espiritualmente estarão motivados para continuar com o evangelho isso é você que está dizendo querido isso que eu estou dizendo porque eu não consigo acreditar que isso é de forma literal que não seja espiritual que o anjo estará aqui pregando para as pessoas até porque a gente não tem nenhum outro texto no apocalipse que fala que tem anjos pessoas se assustando com o anjo pregando o evangelho durante a grande tribulação é Johnny ficou difícil para você agora você não me respondeu eu respondi dessa forma veja bem vi outro anjo voando pelo meio do céu tendo um evangelho eterno para pregar sobre os que estão a terra quer dizer Deus vai precisar mandar três anjos para pregar para a igreja agora a igreja vai estar aqui cheque mate no pós-tribulacionismo é porque você espiritualizou o texto você disse que há uma possibilidade você disse que vai ser uma condição espiritual você espiritualizou o texto sim isso é característica do pós-tribulacionismo mas vocês não tem resposta você acredita realmente que vai ter um anjo vocês espiritualizam eu acredito está aqui vai ter um anjo pregando para as pessoas está aqui eu vi um outro anjo eu creio na literalidade do texto está aqui vamos em frente o que mais não eu quero que ele responda pastor César eu respondi responde para mim a minha resposta é essa essa é a grande prova que essa é a motivação que a igreja não estará aqui essa é a motivação de Deus para a igreja que estará aqui para pregar o evangelho e não que um anjo estaria literalmente pregando o evangelho em púlpitos ou em praça pública não consigo imaginar isso está aqui está na bíblia a bíblia é clara capítulo 14 olhei e eis que o cordeiro está em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil tendo na fronte escrito seu nome e o nome do seu pai isso é literal ou é figurado? eu entendo de forma espiritual que é um enviado de Deus para motivar a igreja não esse texto aqui o cordeiro que está em pé sobre o monte de Sião e com ele 144 mil sim aí é literal aqui é literal e aí no verso 6 6 versículos para baixo não é literal? Apocalipse faz isso muitas vezes está certo então faz muitas vezes muito respeito é cheque mate no pós-tribulacionismo porque se a igreja está passando aqui pela grande tribulação e os anjos estão pregando para ela é muito estranho isso pessoal porque nenhum texto da bíblia diz que anjos pregam o evangelho isso é a grande prova que a igreja não estará aqui essa é a grande prova que a igreja já foi tirada essa é a grande prova que se esse texto Deus precisa enviar três anjos para uma igreja que está aqui pregando o evangelho para ela é bem complicado o Johnny teve que espiritualizar o texto no mesmo capítulo um verso é literal e o outro é espiritual um verso é literal e o outro é espiritual então é complicado né? Pastor Johnny dentro do apocalipse como eu já disse existe vários textos que são espirituais simbólicos e textos literais a gente tem que entender isso o pastor mas acabou de falar que em texto nenhum mostra que anjo pregaria evangelho somente nesse texto isso é contra você não é contra mim não é contra porque pra mim a igreja não está aqui deixa ele fazer o argumento aí fica mais fácil mostra exatamente que se em parte nenhuma da bíblia anjo está pregando evangelho porque aí seria e mesmo que fosse literal vamos imaginar que se realmente fosse literal não impediria nada de um anjo estar pregando a igreja está aqui não tem problema nenhum se a gente quiser acreditar de forma literal então essa igreja que está aqui é uma igreja apóstata então ela vai precisar se converter não qual é o problema de um anjo pregar junto com a igreja qual é o problema não responda a minha pergunta porque ele está pregando o evangelho você prega o evangelho pra crentes vai ter pessoas que não são crentes vão não você prega o evangelho pra crentes a gente prega o evangelho pra crentes pra crentes pra crentes também mas o que é evangelho o evangelho é a boa notícia pra quem a gente sempre dá boa notícia pro salvo ou pro perdido para todos pra mim o evangelho continua sendo boa notícia o evangelho de Cristo é boa notícia para todos para os perdidos e para os salvos inclusive os salvos se convertem porque isso é boa notícia os salvos continuam sendo salvos porque isso continua sendo boa notícia então não tem problema nenhum se quiser imaginar que isso é literal o anjo pregar junto com a igreja aqui não tem problema nenhum e continuando aqui até a posso continuar pastor? pode a comparação dos textos de Mateus 24 e 1 Tessalonicenses em 1 Tessalonicenses 5 do verso 1 ao 4 e de Mateus 24 do verso 36 a 50 e pouco se eu não me engano vão falar dos mesmos assuntos também mesmo que esses textos pareçam ah é um arrebatamento antes e depois a vinda de Jesus depois continua falando dos mesmos assuntos por quê? nesses dois textos que eu falei que aparentemente seria antes e depois são um é um evento só no final da grande tribulação e os dois os textos falam como eu já disse no primeiro bloco que não sabemos o dia nem a hora pelo menos 5 vezes nesses textos também fala que ele virá como ladrão ou seja ele vem como ladrão mesmo no texto que Jesus vem de forma visível ele fala que ele vem como ladrão e esse como ladrão não é para a igreja se a gente pegar os 5 textos da bíblia da bíblia inteira tem 5 textos são 6 na verdade um é sinóptico a gente pega 5 ele vem como ladrão para aqueles que estão desapercebidos para aqueles que não estão apercebidos então nesse texto continuando ele vem como ladrão quando tiver aparentemente a vida normal isso fala em 1 Tessalonicenses e também em Mateus 24 então virá repentina destruição para aqueles que estão desapercebidos mostra isso nos dois textos e também alerta que não podemos ser surpreendidos porque ele vai vir como ladrão ou seja para a gente ficar alerta vigiando os dois textos mostram isso e que não somos destinados para a ira porque existe o espantalho também pastor que é claro existe o textos é claro é óbvio não existe nenhum pós-tribulaçonista que advoga que nós não que nós estaremos aqui na ira nenhum nenhum isso é um espantalho a diferença a diferença é que nós não estaremos na grande tribulação que é diferente da ira então eu quero explicar essa diferença ok pastor Marcelo depois irmão Johnny eu quero que o irmão pesquise as duas palavras gregas que são usadas para ladrão tá nós temos duas palavras embora no português tenha apenas uma palavra a gente não tem outra palavra no grego tem cleptes e lestes depois não vou entrar muito nisso porque senão vou novamente contrapor o seu argumento uma coisa é o ladrão que chega e outro aquele que chega de surpresa são duas palavras gregas diferentes depois por favor estuda cleptes e lestes depois posso fazer uma pergunta dentro disso aí se Jesus vem como ladrão antes da grande tribulação não ele não vem como ladrão antes da grande tribulação ele vem para os seus não é por isso que eu estou falando para o senhor pesquisar essa ideia do cleptes e do lestes mas em qual momento ele vem como ladrão não Cesar a sua pergunta sobre o cleptes a sua questão o momento que ele vem como ladrão porque o pré defende duas etapas é na primeira ou na segunda é outra é outra falácia pastor Cesar isso são falácias que são postas na gente e você que é um pós-tribulacionista não pode colocar isso em nós pastor Cesar tem que tomar cuidado o senhor tem uma rádio que hoje qualquer coisa que o senhor fala abre aspas vira vira lei eu acho que isso é muito perigoso então vamos lá primeiro o pré-tribulacionista defende uma vinda em duas etapas também não nós dizemos assim são dois eventos diferentes pastor Cesar é isso que eu estou defendendo aqui desde o começo quantas vezes Jesus volta doutor John Valvourde uma vez só tá então é o que eu disse uma vez só que duas etapas e etapas diferentes então não estou querendo perseguir a minha pergunta é assim o Cleptes ele vem como ladrão no arrebatamento para os salvos ou no glorioso retorno para os ímpios bom é só essa a pergunta não quero eu vou responder isso aí depois o senhor pessoalmente tá bom mas a pergunta que eu estava querendo fazer não você não estava querendo fazer essa pergunta sim só voltar o vídeo como eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou defender aquilo que o senhor falou de ira e de grande tribulação não é isso apocalipse capítulo 3 mas quando ia começar a falar a respeito disso foi passada a palavra para o senhor então o senhor pode falar por favor ok a ira tem 3 minutos para a gente terminar ok a ira a gente pode passar um minuto pode passar ou não hoje sem problema a ira ela é diferente da grande tribulação se a gente for pegar vários textos na bíblia que fala de grande tribulação nenhuma de tribulação de perseguição de grande tribulação nenhuma isenta a igreja os santos os salvos nenhuma isenta quando fala de tribulação quando fala de ira sim e qual que é a diferença então na grande tribulação a diferença é muito clara a grande tribulação a besta do apocalipse o anticristo vai estar imperando vai estar governando vai estar reinando a besta do apocalipse está se dando bem durante a grande tribulação os ímpios da mesma forma usam o número da besta adoram a besta estão se dando bem o diabo está governando durante a grande tribulação tudo isso é diferente a respeito da ira quando chega a ira daí o diabo ele vai ser preso e lançado em correntes na prisão os ímpios serão punidos alguns que terão a marca da besta terão chagas serão punidos e a besta do apocalipse que na grande tribulação está se dando bem na ira ela é lançada no lago de fogo e diferente para a igreja também durante a grande tribulação a igreja está sendo perseguida está sendo atribulada porque isso nós passamos por tribulações até hoje e no momento da ira que é quando Jesus vir que vai vingar a nós contra o diabo contra os inimigos a gente vai ser arrebatado sim e durante a ira estaremos já com o senhor em glória porque esse é o momento da salvação e a ira vai cair sobre os inimigos ou seja a ira ela vem no final quando Jesus vier em glória também pastor Marcelo bom eu quero aqui abordar um texto muito falado e também muito mal compreendido até pelos pós-tribulacionistas que é apocalipse 310 muitos pós-tribulacionistas colocam peixe na gente olha mostra a igreja livre da tribulação mostra a igreja livre daquele momento eu vou ler aqui é um texto célebre apocalipse 310 porque guardastes a palavra da minha paciência também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro note bem irá vir sobre o mundo inteiro eu te guardarei da hora a bíblia não diz eu te guardarei da tribulação a bíblia não diz isso a bíblia também não diz eu te guardarei de dentro da tribulação a bíblia diz eu te guardarei da hora vamos para o grego o grego diz teresso ectes horas e aí alguém pode usar como os pós-tribulacionistas usam que ect é de dentro para fora mas note bem pessoal a bíblia é clara a bíblia diz assim eu te guardarei da hora ou seja a tribulação vai começar aqui e a igreja é tirada daqui não é tirada de dentro para fora e vou citar uma autoridade agora o doutor Daniel B. Wallace bom eu sou fraco de grego se fosse hebraico eu conseguiria navegar ele diz o seguinte pastor César pode pesquisar isso e Daniel B. Wallace é pós-tribulacionista tá eu estou citando uma fonte pós-tribulacionista ele diz que o prefixo eck ou a preposição eck diante de um verbo extativo que é o verbo teresso a preposição perde a força e ela fica como neutra o que isso significa preste atenção Daniel B. Wallace uma das maiores autoridades do mundo no grego pós-tribulacionista da gema do ovo ele diz que a preposição eck quando precedida diante de um verbo extativo o que é extater no grego é aquilo que é firme aquilo que tem firmeza ela perde a força nem precisava disso nem precisava disso porque o texto não diz de dentro pra fora o texto também não diz da tribulação o texto diz da hora da tribulação então pessoal é impossível a igreja passar pela grande tribulação está aqui eu expliquei exegeticamente eu expliquei pelo português a bíblia não diz que vai guardar na hora ou seja dentro da tribulação a bíblia não diz que vai guardar da tribulação a bíblia diz que vai guardar da hora vai começar a tribulação e a igreja é tirada a igreja é afastada só pra entender a igreja vai ser tirada e os judeus ficam fica? sim porque é o período pra eles então vou ler um texto muito semelhante em Jeremias 30 no verso 7 e Daniel 12 1 muito semelhante só que está ali bem claro tem menos de um minuto pra gente virar o bloco aí depois a gente continua nesse texto está bem claro só pra virada não vou conseguir ler está bem claro falando que esse tempo de grande tribulação como nunca houve uma tribulação que é a maior de todas que a gente entende que é a grande tribulação o povo de Jacó o povo de Israel vai ser guardado fala em Jeremias 30 no verso 7 e Daniel 1 também fala que o povo de Israel será liberto ou seja eu trouxe dois textos que fala aqui Israel vai ser liberto desse momento de tribulação e tem um que o senhor mostra aí que está falando exatamente pra igreja ali que vai ser liberto porque pro povo de Israel os judeus está falando que vai ser liberto mas vai ficar aqui na grande tribulação e para o povo da igreja os santos vai ser retirado ok eu vou fazer o último intervalo de um minuto e a gente volta dessa vez só pelo youtube então já corre lá pro youtube se você está pela rádio no César Cavalcante ou musical FM 105.7 são os dois canais que você pode acompanhar agora o desfecho desse debate vai daqui a pouco tem mais debates na musical FM agora eu peço um minuto da sua atenção por favor pra falar de saúde você sofre com dor crônica não consegue mais conviver com essas dores então liga agora no 0800 591 1137 e peça o seu magnésio que é lato que vai tratar a causa dessa dor você vai pagar 50% de desconto e vai receber presentes especiais 0800 591 1137 siga musical FM no instagram instagram arroba FM rádio musical chega a aceder tudo pode mudar e a mudança que vem através do movimento abre muitas possibilidades possibilidades de inclusão para os pacientes poderem estudar trabalhar se movimentar a sua doação abre um futuro de oportunidades para os pacientes da acd doe para movimentar educar incluir transformar doe pelo pix doe teletom arroba acd.org.br ou acesse teletom.org.br teletom construindo o futuro ZYD 930 Rádio Musical FM São Paulo 105.7 ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site www.fmmusical.com.br musical musical FM uma emissora da rede LC de mídia você está ouvindo debates aqui na Musical FM ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br volta estamos de volta com o debate agora só pelo YouTube finaliza aí para passar para o pastor Marcelo que eu só te dei menos de um minuto sim o pastor ele leu Apocalipse 310 que fala que seremos guardados né e isso mencionado exatamente para a igreja mas agora vou ler o texto aqui Jeremias 30 no verso 7 fala assim ó como será terrível aqueles dias sem comparação será tempo de angústia para Jacó mas ele será salvo aqui promete salvação para o povo de Jacó o povo de Israel em Daniel 12 no verso 1 fala assim ó naquela ocasião Miguel o grande príncipe que protege o seu povo se levantará haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então naquela ocasião o seu povo todo aquele cujo nome está escrito no livro será liberto então nós vemos aqui no texto bíblico dois textos de livramento claros para o tempo da grande tribulação para o povo de Israel e um claramente para a igreja e porque daí eu deixei a pergunta né se essas são libertações para o povo de Israel por que que o preto bolsonista fala que Israel vai passar a grande tribulação e que a igreja não vai passar a grande tribulação por conta desse momento aqui de Apocalipse 10 310 que fala que seremos libertos sendo que ser liberto ser guardado não quer dizer ser retirado porque Deus guardou a família de Noé aqui durante o dilúvio não foi arrebatando seria muito mais fácil para Deus ó Noé vou arrebatar você você vai ficar aqui no céu daí eu acabo com a terra no dilúvio depois devolvo você para a terra seria muito mais fácil mas Deus pastor entrou na arca antes durante ou depois do dilúvio é obviamente que é antes porque senão ele estaria morto no dilúvio mas Noé não foi arrebatado mas ele passou o dilúvio aqui guardado aqui na terra da mesma coisa aconteceu com os nas dez pragas do Egito o povo de Israel estava lá no Egito e não sofreu as dez pragas Daniel na coca dos leões foi liberto dentro da cova Sadraque Mesaque foi liberto dentro da da fornalha ardente e assim vai Deus nos guarda dentro da tribulação pastor Marcelo o hebraísta obrigado pastor César Johnny pelo altíssimo nível do debate bom nós defendemos justamente isso os judeus são salvos no período final da grande tribulação igual a igreja não aí o senhor o senhor nós entendemos diferente e o senhor querido pastor falou sobre a ira quando é que começa a ira na grande tribulação após a volta de Jesus você falou que é um período que a tribulação é diferente da ira não é isso sim bom olha o que diz aqui Apocalipse capítulo 6 17 onde de fato começa a ira porque chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se então a ira já começa no começo da grande tribulação Apocalipse está na ordem cronológica e ela essa é a diferença também termina aqui em Apocalipse capítulo 15 olha aqui a ira está presente desde o início até o final e ela é consumada em Apocalipse capítulo 15 vi no céu outro sinal grande e admirável sete anjos tendo sete últimos flagelos isso aqui é uma pergunta boa pra você também viu pois como este se consumou a cólera de Deus a ira de Deus ora se a ira é no final da grande tribulação que o não senhor começou ela começa em 617 e termina aí em 151 mas foi uma grande alegria já que a pergunta tem salvo aí no meio bom vamos debater isso vamos seu arrebatamento já foi mas continua tendo salvo então tem salvo passando aí também é então vamos lá Johnny obrigado pela sua participação privilégios estarmos juntos aqui quem quiser conhecer você seu trabalho seu livro como é que funciona ok eu tenho o livro então Apocalipse em Ordem Cronológica que é um livro que eu fiz um relançamento bem neste momento aí faz poucos dias atrás ele é uma nova edição de um outro livro que eu tinha e o que que esse livro faz ele pega os textos proféticos todos os textos do Apocalipse os outros textos de outros profetas e reúne na ordem cronológica aí colocado nesse livro aqui ou seja os textos bíblicos estão aqui reunidos em ordem cronológica tá você pode também conhecer o meu trabalho que eu gosto muito de falar sobre escatologia no canal Desembaralhando o Futuro ou seja o futuro embaralhado caso as pessoas não entendem então lá eu costumo trabalhar os textos bíblicos no canal Desembaralhando o Futuro falando sobre escatologia maravilha maravilha qual é a sua rede social? você tem o canal Desembaralhando o Futuro mas qual que é o Instagram? também estou no Instagram que também é Desembaralhando o Futuro e também tem meu Instagram pessoal aí que é johnny underline ojp maravilha acho que se estiver colocando aí na tela fica até mais fácil maravilha pastor Marcelo obrigado pela sua participação mais uma vez o senhor quer divulgar o que? suas redes sociais material é agora eu que agradeço pastor César nos sigam lá pessoal Marcelo Hebraísta no Instagram Marcelo Hebraísta no Instagram esse meu livro inédito que eu escrevi sobre os nomes de Deus no Salmo 23 que eu vou presentear aqui o meu pré-tribulacionista Johnny e a partir de hoje ele será um grande brincadeira viu querido Johnny nós temos essa liberdade em Cristo então está disponível para você 12 nomes de Deus no Salmo 23 Adonai Rui que vem da raiz Ra que é amigo íntimo Adonai Eishu Vev Nafti o senhor que traz a minha alma de volta então uma pesquisa feita a partir do texto original que vai abençoar você e siga lá Marcelo Hebraísta no Instagram porque é Telegram e é Billy Graham Quer falar? Também estarei presenteando aqui o pastor Marcelo com esse livro aqui também e olha como ele falou quem sabe eu seria pré-tribulacionista o meu desejo desde que eu me transformei em pós-tribulacionista Também Meu Deus O meu desejo é voltar a ser pré-tribulacionista Vai ser Vai ser Porque é melhor a gente não vai passar pela grande tribulação mas até então que eu procurei respostas bíblicas para isso não consegui e continuo pós-tribulacionista Mas desejo o meu desejo é que em um debate desse aí eu vire pré-tribulacionista novamente Maravilha Assim a gente conclui mais um debate produzido pela Rádio Musical FM Esse debate fica disponível para você acompanhar no canal FM Rádio Musical Não FM Não Musical É cada um Musical FM 105.7 Eu fico por aqui mas às duas da tarde eu volto com o Bom e Velho programa Crescendo na Fé Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele Você ouviu Debates na Musical FM Dentro de alguns minutos este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento quantas vezes quiser Disponível para Spotify Deezer e outros tocadores da Apple e Android Musical FM Musical Mais unidade